Uma venda muito louca acabou de acontecer no mercado da Steam envolvendo uma Alp The Prince Essa que foi a Alp lançada aí junto com aquela Gangneer Eu achei que essa Alp ia hypar um pouco mais Só que ela é bem cara, na verdade, é uma skin cara pra cacete Na sua versão Factory New, uma Alp The Prince tá saindo perto de 18 mil reais E a história que eu tenho pra contar pra vocês é a seguinte Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código Uma Alp The Prince Factory New com float bom de 0.04 Foi listada no mercado da Steam muito abaixo do preço correto Como a gente pode ver aqui, o item consta como já vendido E ele foi vendido por 60 dólares por esse colecionador gringo, né, dos Estados Unidos, americano Tudo bate, então realmente é verdade Aqui tá falando que dia 22 de dezembro foi quando aconteceu aí essa venda Então alguns dias antes do Natal, 60 dólares realmente são 330 reais Abri aqui numa guia anônima só pra confirmar, né Então foi vendido por 60 dólares e um centavo, não faz muita diferença Tô tentando entender, tô bolando uma teoria aqui na minha cabeça do que aconteceu com essa skin Queria que vocês comentassem aí também o que vocês acham que acabou ocorrendo Por que que esse colecionador entregou uma Alp de 18 mil reais por apenas 330 Não faz sentido Vou dar uma olhada no inventário dele Ele tem algumas skins, como a gente pode perceber aqui Ele entende de skins de CSGO, ele já comprou diversas skins E ele deveria entender que o preço dessa Alp nem bate com o preço que ela pode ser vendida na Steam Porque o máximo da Steam é 10 mil reais E essa Alp custa 18 O mais doido é que os pedidos pra comprar a Alp de Prince estão saindo aqui por 11.829 reais Então eu não sei como que ele conseguiu vender a Alp dele por só 300 conto Não foi gerado aqui o histórico da venda do item Que geralmente é assim que aparece, né Então provavelmente quem comprou ou privou o inventário na hora pra não ser aí rastreado Ou já tinha um perfil privado e ninguém nunca vai saber onde que essa Alp foi parar Tem umas coisas que acontecem no universo das skins CSGO que eu não consigo compreender Mas de qualquer forma, stonks demais aí Pra pessoa que conseguiu comprar essa Alp de 18 mil por apenas 300 reais